O que é o José Gomes Ferreira? A polémica está numa evidência que é tão gritante, tão gritante, que só me faz dizer que estamos a viver um período muito idêntico àquele que foi o de 2009-2010. Recordemos que nessa altura havia a Ordem da União Europeia para gastar dinheiro para recuperar da crise e havia muito dinheiro. E antes disso, preventivamente, o Primeiro-Ministro José Sócrates tinha proposto o nome de um amigo, Pinto Monteiro, para Procurador-Geral da República e influenciou a eleição do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronho de Nascimento, também seu amigo. E a partir de aí fez o que se viu. Fez as parcerias público-privadas rodoviárias, fez a parque escolar em investigação, fez os negócios da energia e foi o descalabro até chegarmos à bancarrota. Ora bem, nós agora estamos a assistir a um período histórico muito, perigosamente muito parecido. O que é que nós vemos? Vemos um pacote de 58 mil milhões de euros que aí vem e vemos um Primeiro-Ministro preocupado. Em ponto 1, afastou a Procuradora-Geral da República porque estava a ser demasiado incómodo, abidinho e acusações, nomeadamente Ricardo Salgado, caso de tanques e por aí fora. Depois consegue pôr, e atenção a este regulador e à importância da instituição, consegue pôr o seu próprio Ministro das Finanças no cargo de Governador do Banco de Portugal para controlar os dossiês que há onde aparecer, Monte Pio e outros que ainda têm que se resolver. E agora vai substituir o Presidente do Tribunal de Contas e diz, não, não, mas isto é por uma questão de independência. A questão é, estava de facto a ser feito um trabalho de denúncia daquilo que é uma voracidade de interesses obscuros em captar estes fundos europeus, sobretudo para entregar aos amigos. E eu neste ponto pergunto-me porquê que Marcelo Rebelo de Sousa está a ser conivente com esta estratégia e porquê é que os dois estão a transformar, ou pelo menos a aproximar o país de uma Venezuela da Europa. É o que eu estou a perceber. Estão a controlar as instituições todas a seu belo prazer. É isto e não outra coisa. Só pena de comprometer o futuro dos portugueses.